Muitos segredos rondam o mundo de Red Dead Redemption 2, várias coisas, vários mistérios são possíveis encontrar no jogo, e isso deve ser a grande e incrível atenção dos produtores com a ambientação em geral do game, cada canto, cada casa parece que tem algum tipo de história pra contar. E nesse grande universo de Red Dead Redemption, encontramos coisas completamente estranhas, às vezes até inexplicáveis, coisas que são absurdamente tenebrosas e bizarras, hoje vamos ver aqui nesse vídeo as coisas e os segredos mais bizarros que encontramos lá em Red Dead Redemption 2. Eu selecionei aqui e vou mostrar pra vocês onde você pode encontrar essas coisas, caso você queira ver com os seus próprios olhos. Então, antes de a gente começar o vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, e vamos ver aqui as coisas bizarras de Red Dead. A primeira coisa, inclusive, já apareceu até em alguns vídeos aqui do canal, você se encontra lá no extremo oeste do mapa, perto ali da lagoa de Oangela. E lá, nesse local extremo, você encontra uma espécie de ritual, um ritual muito macabro, cheio de escrituras no chão, corpo dilacerado, e uma máscara que inclusive você pode pegar se você quiser pra usar, no mínimo, peculiar. Meio estranho descobrir o que aconteceu e o que levou a este ritual, onde as partes, as vísceras ali da sua vítima, e o seu corpo foi totalmente cortado ao meio. Pelo menos, uma recompensa desse ritual pagão, a gente ganha. Perto de Hammerald Station, indo um pouquinho mais pro norte ali, entre Hammerald Station e Emerald Ranch, nós temos Hennie Bethel. Que é uma casinha que fica ali perto de uma mini lagoa. Chegando aqui no local, é muito obscuro o que aconteceu ali, parece uma espécie de ritual, parece algum tipo de coisa de viagem ao tempo. E você vê vários corpos ali, como se tivessem simplesmente morrido do nada. Vários corpos numa cama, e na mesa ali, uma espécie de líder sentado, também morto, onde podemos ver o seu esqueleto, e vários tipos de coisa em cima da mesa. Coisas muito estranhas. Inclusive, um bilhete falando um pouco sobre este possível evento estranho. Se você voltar nesse local, durante a noite, você vai ver uma luz verde pairar sobre o teto. Se você sair um pouco rápido, você consegue avistar um disco voador. Se você der mole, você vai falhar e só vai ver a luz, igual eu fiz. Bem neste mapa ali, perto de Van Horn, nós encontramos uma casa estranha, abandonada. A princípio, ela parece estar realmente apenas abandonada. Mas se a gente olhar um pouquinho por perto, vai ver que todas as janelas delas estão fechadas. Como se aquilo que está ali dentro não tivesse que ser descoberto. Felizmente, se você, ou infelizmente, se você conseguir se esgueirar pela direita, você vai conseguir subir a parte do telhado, onde você vai chegar numa sala, no mínimo, estranha. Você vai ver uma criação de um bicho misturado com várias partes de outros bichos, formando uma coisa meio identificável. Parece humano, com asa de bichos, com alguns braços a mais, cabeça de porco, chifres, muito peculiar. E ali na mesa, você pode descobrir um pouquinho sobre esse experimento, que a princípio não leva nada de humano, e sim mistura de animais em várias partes. Ele mostra ali, cada animal, cada parte que foi cortada dos animais, para poder criar esta bizarra criatura aí. Arte ou bizarro? Vai saber, né? Também um pouco perto ali de Van Horn, nós temos uma pequena cidade. Dessa vez, vamos avistar algo um pouco mais amigável. Chegando lá, a gente vai encontrar uma espécie de homem, tocando um violão. Só que esse homem, ele é muito estranho. Não sei o que aconteceu com ele, mas o seu corpo é totalmente, e bizarramente, deformado. O estranho, é que ele é tratado como um NPC comum. Nada de diálogos extras com ele, e ele fica sentado ali tocando violão. Então você pode cumprimentá-lo normalmente, e mesmo se você tentar ofendê-lo, ele não faz ofensas a respeito da aparência dele. Ele ofende como se fosse um NPC ali dentro do jogo, normalmente. O que é mais estranho ainda. Parece que até é um erro gráfico esse cara. E um detalhe interessante, que se você tentar assaltar ele, tentar hostilizar ele, ele está fortemente armado. Vai atirar em você, inclusive, toda a minicidade ali, vai virar contra você. Mas a aparência desse cara, é no mínimo, bizonha. Agora indo bem, bem ao oeste do mapa. Justamente nos limites do mapa. Na direção, mais ou menos, bem à esquerda de Valentine. Nós vamos encontrar uma caverna. A princípio, parece uma caverna comum. Mas lá você encontra uma pessoa que talvez seja doida da cabeça. É um cara que se fala e se apresenta como o próprio Diabo. Só que, na verdade, ele se prova meio que um cara doido. Porque ele fala que, na verdade, ele não é bem o capeta. Inclusive, ele está tentando se tornar o Diabo. E, bem, a aparência dele é bem estranha. Porque ele faz um cabelo no formato de chifre ali. Mas não apresenta medo e nem vai te ferir, nem nada do tipo. Esse é o cara falando algumas merdas. Indo mais ao norte ali de Annisburg, nós vamos encontrar uma casinha no meio do nada. E quando a gente entrar nessa casinha, a surpresa não é nada agradável. A gente vai ver uma família, simplesmente, totalmente dilacerada. Como se tivesse estourado uma bomba ali, sem querer, durante a hora do jantar. Mas se você investigar um pouco mais a fundo, essa casa. Você vai ver que o que explodiu ali, que tem naquele buraco ali no chão. É uma mini cratera de um meteorito que caiu. Eu imagino a sorte que essa família tem de cair um meteorito exatamente em cima deles. Exatamente quando todo mundo está reunido. Mas, enfim. E ainda você pode investigar um pouco mais. Se você subir no telhado da casa, você realmente vai ver que foi um meteorito que perfurou. E o telhado vai estar realmente destruído pelo meteorito. Bem estranho e é uma morte também muito cruel. Pelo visto como está os cadáveres ali naquele lugar. Nessa parte não temos nada muito de mistério, nem muito peculiar. E sim, um grupo muito brutal e retardado que a gente encontra em Red Dead Redemption. Inclusive, esse local eu acabei encontrando durante a progressão da história. Mas fica ali em Anisburg, mais ou menos na parte em cima ali do ar do mapa. Em que você vai encontrar um grupo, que eu não vou falar muito para não dar spoilers sobre ele. Mas que eles são realmente cruéis. Entrando no local, é o que mais chama a atenção. É o visual que a gente vê ali. Simplesmente do que eles fizeram com os corpos de suas vítimas. Então a gente vai encontrar realmente muita mutilação. Muito corpo totalmente dilacerado. Totalmente com as tripas arrancadas. E um grupo de pessoas não muito amigáveis também. Então logo ali a recepção, a entrada já não é uma coisa muito boa. A gente já tem várias coisas bizonhas. Bisonha e adentrando um pouco mais aquela caverna ali. A gente vai encontrar ainda mais coisas piores. Agora o que temos aqui, esses dois últimos. Não são apenas locais que você vai para ver o que tem lá. E as coisas bizarras que você encontra. E são sim uma espécie de mini quests. A primeira é sobre um serial killer. Que você precisa encontrar alguns mapas para poder, enfim, encontrar o maldito serial killer. O primeiro lugar que você vai é ali perto de Dakota River, um pouco mais à esquerda. Você vai encontrar uma pedra escrito você vê. Vai ter um corpo cortado ao meio, com a cabeça removida, com as tripas jogadas fora. E um pouco mais ali do lado você vai encontrar a cabeça da vítima com um pedaço do mapa dentro. E aí você vai começar a investigação do maldito serial killer. Este é a primeira parte do mapa. São três. A segunda parte do mapa está um pouco distante. Está um pouco ali da esquerda de Citadel Rock. Basta você ver aí no mapa. Embaixo de uma ponte a gente vai encontrar também mais um corpo pendurado. E perto dele uma cabeça com mais uma parte dos mapas para a gente poder ver. E a última parte final nós encontramos lá no sul de Rhodes. Uma estrada ali meio triangular. Vai ter uma árvore. Uma árvore bem diferente da maioria das árvores que você encontra. Parece até sendo uma árvore antiga. Lá vai ter a mesma coisa. Mais um corpo cortado no mesmo formato. Um estilo de assassinato mesmo em série de serial killers. E ali uma cabeça com um mapa para você poder encontrar do serial killer. Ele gosta de deixar pistas aí como alguns serial killers fazem na vida real realmente. Para ver se conseguem ser pegos. E assim a gente consegue achar mais ou menos ali onde está o serial killer olhando o mapa. Mas se você não conseguiu identificar. Basta você voltar lá para Valentine. Para a cidade de Valentine. E ir um pouquinho mais ao sul. Chegando lá no sul vai aparecer uma área gigante com ponto de interrogação. E lá você vai achar um alçapão. Esse alçapão vai ter a senha que está no mapa. Ele já vai abrir automaticamente. E assim você vai chegar no covil do assassino. Que consegue ser mais bizarro do que os assassinatos que você encontrou no caminho. Sim, sério. São várias coisas. Inclusive ele deixa na parede várias notícias de vítimas que ele matou. Para poder meio que se vangloriar. E possui uma coleção de cadáver. Coleção de cabeça. Corpos totalmente abertos e destruído. E bem, seguindo aí a quest. Vai acontecer uma pequena surpresa com você. Eu não vou contar tudo para não dar maiores spoilers. Mas a quest aí é pequena. Mas tem um final que é até interessante. E vale a pena você tentar. Se você não tem o jogo ainda. Pode procurar na internet aí que você acha essa quest completa. E por último nós temos um mistério misterioso muito estranho. E é uma das minhas favoritas. A gente vai fazer tudo agora na cidade de Sundance. Então a gente não precisa andar muito. Mas a gente vai ter que encontrar cinco pistas sobre esse mistério. Para poder achar o mistério final. Mas eu vou falar para vocês onde está tudo. A primeira pista que nós vamos achar. Está ali mais ou menos na parte do Wii de Sundance. Vai ter uma pequena porta ali antes de você entrar no mercado. Com a primeira mensagem escrita. E eu me alimentei novamente. O sangue da vida. O círculo começou. A segunda parte encontramos logo ali perto também. Um pouco mais em cima ali do N de San Dennis. E ali a gente vai encontrar a outra pista. Bem fácil de achar. Está na esquina escrito ali para todo mundo ver. Bebo da donzela e na morte vivo novamente. O coração do anel de sangue. A terceira parte a gente encontra ali bem pertinho da loja de armas da cidade. Entrando num beco ali. Onde está escrito algumas coisas em chinês. Um pouco mais para frente ali à direita. Você vai encontrar a escritura. A terceira parte a gente encontra um pouco mais ao sul das lojas de armas. Em frente ao local chamado Electric Work. E indo ali na frente e virando à esquerda. Você vai encontrar um pequeno corredor. E logo ali no corredor vai estar a outra parte da mensagem. E por último nós vamos lá para a loja de San Dennis. Ali um pouco mais a leste. E a gente vai encontrar logo ali atrás da loja também. De uma das lojas. Mais uma mensagem do nosso a princípio vampirinho. E assim né. O engraçado que no mapa ele forma uma estrela de cinco pontas. Que é muito bizarro. E para você encontrar o vampiro em questão. Ele fica um pouco mais ali ao norte da loja. Um pouquinho perto da loja. Só que para você encontrá-lo. Você vai ter que estar de noite. Então o que você vai fazer. Você vai lá para um dos lugares. Por um dos pubs que tem ali da cidade né. Que tem o símbolo de porta. Tem um pub que fica no meio da cidade. Que você pode dormir lá. Então você descansa até a madrugada. E vai para o ponto em questão. E lá você vai encontrar. O vampirão que parece realmente o Nosferato. Ele vai falar com você. Que ele bebe sangue das pessoas. Que você encontrou ele etc. E fala que se você não for embora. Ele vai te atacar. E não importa o que você faça. Ele vai te atacar. Só que ele não é um vampiro. Eu acho que ele só se acha um vampiro. Porque vampiros não atacam com facas. Mas ainda assim. Uma história bem estranha e bizarra. Esse daqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma coisa estranha e bizarra. Que vocês encontraram em Red Dead. Deixa aqui nos comentários. Para eu poder saber. Eu acho que ainda tem muito mais coisa louca nesse jogo. Vários detalhes ainda. Que nem todo mundo encontrou. Ou se encontrou acabou passando despercebido. Então deixa aqui. Lembrando. Deixa seu like. E se inscreve aqui embaixo. Se você não é inscrito do canal. Muito obrigado a audiência de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.